Vamos a mais um vlog e hoje é assim o meu dia de anos, mas vai ser um dia de anos mais calminho, devido a toda esta situação que o país e o mundo estão a viver, resolvi passá-lo na praia e até trouxe a minha corda de saltar, vou estar com a minha família, mas também vou treinar um bocadinho e estar assim relaxada e aproveitar este dia maravilhoso, cheio de sol. Sei, falo português. Fala português. Yeeey! Elas estão a falar agora também português. Uuuuh! As minhas filhas são as mais fofas. Seara, diz umas palavras em português. Olá, obrigada, por favor. Uau! Não vou? É um bolo? Sim. Mas sim! Boa! Ela quis segurar um bolo muito querida. É teu bolo agora? É bolo de quê? Um bolo com resistência. Ai! Chocolate! Boa! Chocolate! Boa! Chocolate! Eu não filmei, mas tem um cavalo lindíssimo! E se você estáia voce ou sem aça quando vem fora de português. É muito bocadinho! O único que eu sei quando eu fiz a português, é pra bem de você! Pra bem de você! Qual é o rap? Parabéns para vocês! Nem eu sei, já! Tenho que tirar o lá no vlog! Mãe, onde é que está? Ah, está assim! Mãe, não lhe diz o lá! Boa! Boa vez! Vem, vem, vem! Parabéns! Hã! Rádio silenciado. Ok, vamos lá! Não é tão difícil! E aí! Achei! Rua! É tão misty! É tão misty! É tão misty! É tão lindo, né? É tão misty! Olha lá! Olha lá! É tão misty! É tão misty! Eu sei! Eu amo você! Eu amo você! Tchau! Eu amo você! Eu amo você! Só outra vez, tio! Não, tio, faz mais um move! Vai lá, tio! O Instagram é sobre você! É só o Youtube! É só o Youtube! Eu amo você! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Vocês estão vinhos ou estão mortos? Nós estamos aqui a rir! Eu e a Sahara estamos a combinar de ir à piscina! Estás-me a dizer que eu posso ir à tua piscina? Oh! Olha o teu pijama tão lindo! Ah! Ela tem meias! Porque ela tem fio no pé! Vai pôr meias! Mostrou-me todos os presentes da Sahara! Ela é muito querida! Não é, Sahara? Mostraste-me todos os presentes? Não! Quem é este? Eu tentei! Oh! Gostas dele? Você gosta dele? Yeah! Você gosta dele! Isso! Isso é a pés! Oh! E isso! E esse é o poder! E esse é o poder! E esse é o poder! E essa é o poder! Tons-tons-bringas! E esse é o poder que encontramos! E essa é a poder! Ah! Tons-bringas! Ok! Você pode tentar fazer isso! Ok! Você vai ser linda! Esse? Vai? Ok, um, dois... Uau! Você está cansado! Cuidado! Você está brincando! Quidado! Sônia um e tempos. Sim, posso te dizer esse pouco! É isso aí, quem tá brincando? Dois! Gordon Ramsay! Estar a filmar assim? Sim, vais para o meu vlog. Ah isto vai haver um vlog? Sim, é o vlog dos meus anos. Está a ser feito através do meu telemóvel. Sim. Ah bem. Só para saberes. Concorda? E é isso, obrigada por assistirem este vlog. Se gostarem não se esqueçam de dê um like. Dar um thumbs up. E subscrever ao meu canal. Beijinhos grandes. Obrigada. Eu vou buscar uma surpresa. A minha mãe. E não sei se ela vai descobrir ou não. Eu tento fazer um vlog. Porque se for um vlog. Uma surpresa que a gente vê. Vai voltar. Pode provavelmente não voltar. O Daniel ajudou-me a ir apanhar as coisas. E agora ele está a comer. Ele está muito lindo! É muito lindo, não é? E as prendas para a Senhora Dona Carmen. Vou tentar organizar algo giro. Vamos ver se corre bem. Porque a minha mãe não dá para fazer muitas coisas. Porque ela é muito inteligente. Mas assim qualquer coisinha só para lhe alugar o dia. Sei que agora não estamos para festas. Mas só para nós em família. Só para dar aquele vinho de filha. Temos as flores. Já temos o jarro. Já temos o vinho. Agora faltam os balões. Chegamos aqui a colher tão lindíssimo. E temos aqui... Outro. É o O. Eu vou escrever. Vai ser flor. Alindíssimo também. Gordo dizer que é alindíssimo. Mas... Eu escrevi flor nos balões. No meu caso eu não vejo nada. Oh! Deus! Flor! Está muito bonito! Estou. Estou! Estou. Estou muito bonitinho. Estou muito bonitinho. Estou muito bonitinho. Estou muito bonitinho. Estou tão contente. Acho que a minha mãe vai adorar a mãe. Estou tão bonitinho. Estou tão contente. A Soraya inteligente convida a mãe para dizer... Mãe, vê meus balões. O que é que a Soraya escreveu? frou, em vez de ser flor. E pronto. Mas está giro, está fofinho. Há bocado estava ao contrário, um fio soltou-se. Eu tive meia hora a tentar, ou mesmo uma hora, a tentar desembaraçar todos os fios dos balões, porque amarinhou-se tudo, mas no final correu bem, ficou flor e não frou. E a minha mãe gostou imenso dos balões. Temos aqui uns docinhos e uns salgadinhos. A minha mãe gosta muito desses salgados, gosto muito do bolo de cenoura. Temos um bolo lindíssimo das delícias da Stella. Temos também dos mimos doce gourmet. E eu estou muito amada. E contente. E acho que a minha mãe também gostou. Por isso, isso é que me apoia. Ai, eu vou agora fazer uma selfie com o sol. Vamos. Mas a partir dos 10 minutos, já tiveste muita emoção. Não, tem que ser vós a partir dos 10 minutos. Já tiveste anúncios. Já, já, já. Espera aí. Espera aí. Ai. Eu já aprendi a acender que é bem. Oh, não faço. Ai, tão lindas as velas acesas. Uau. Mano, anda. Eu só sabes usar com as pessoas. A boca. Exatamente. Exatamente. Eu sou um bicho. Ok, vá. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, andam as voltas a dia.